O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tudo isso acaba, você vai ver eu zoando a treta Vários com bom na minha frente, eu embrasadão com a maladeza Imaginei eu ela no afite, eu comendo essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Vou pegar cepa pra machucar, esse bunda é o periculo Sarro gostou, pensar de novo Sarro gostou, pensar de novo Vou pegar cepa pra machucar, esse bunda é o periculo Sarro gostou, pensar de novo O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tudo isso acaba, você vai ver eu zoando a treta Vários com bom na minha frente, eu embrasadão com a maladeza Imaginei eu ela no afite, eu comendo essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Vou pegar cepa pra machucar, esse bunda é o periculo Sarro gostou, pensar de novo Sarro gostou, pensar de novo Vê gacepa pra machucar, esse bunda é o periculo Vê gacepa pra machucar, esse bunda é o periculo Sarrô, gostou, pensar de novo